Autoclave ou estufa pra quem tá começando? Pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, pra quem trabalha na área da saúde, assim como nós trabalhamos, o ideal é você utilizar autoclave. Qual que é o problema da estufa muitas vezes? As pessoas fazem todo o processo de desinfecção dos materiais e quando vai colocar na estufa, o pessoal coloca na estufa e deixa 10 minutos. Deixa 15, meia hora, por exemplo. Não deixa lá uma hora, uma hora e meia, duas horas. Todo ciclo daquela estufa, do calor seco, né, na esterilização, as pessoas não deixam completar. Se você vai utilizar estufa, você precisa fazer todo o processo de desinfecção pra depois colocar na sua estufa e respeitar todo o processo de esterilização daquela estufa que você utiliza. E aí eu não sei a marca que você tem, eu não sei a marca que você vai comprar, você precisa ler a respeito dela pra ver qual é o tempo de ciclo dela. Vai depender muito de até quantos graus ela atinge. No caso da autoclave, a autoclave, ela já é uma esterilização através de calor úmido, já é diferente. Depois que você inicia o ciclo da autoclave, não tem como você parar no meio. Então por isso que é mais indicada para quem trabalha o quê? Na área da saúde. Você precisa ficar bem atenta e tirar essa informação ligando na Anvisa da sua cidade, na vigilância sanitária da cidade de vocês. Porque dependendo do local, não aceita estufa. E aí não adianta comprar estufa. Na minha visão, eu nem compraria uma estufa. Tá sem dinheiro pra comprar? Então não compra nada. Guarda o dinheiro e quando você conseguir, você já compra a autoclave que é o mais indicado. Melhor coisa, você vai gastar duas vezes. Vai lá, compra a estufa. Não pode. Vai ter que ir lá depois e comprar a autoclave. E aí enquanto você não tem, né, enquanto você não utiliza autoclave pra autoclavar os seus materiais, você precisa utilizar tudo descartado.